Juni Jório de Oiô Mas perde a carreira 4 e 5 de novembro A festa está programada No ano 2005 Pra vaqueirama e curada Muitas rezes de curral São solta individual Cada uma é premiada Duzenta e rezes de prêmios Para os senhores vaqueiros Vocês que vestem jibão Traga os cavalo e no gelo Concorra aos prêmios sem erros Vejam são vinte bezerros E cento e oitenta carneiros Dia quatro é a chegada Dos vaqueiros no local A noite tem o forró Para todo o pessoal Dia cinco Para os vaqueiros Vem o par de conselheiros E celebra a missa Acampar A festa é em homenagem A Aristides e Zezinho O patrono dos vaqueiros Que lembramos com carinho Varte o praia eternidade Deixando a eterna saudade Pra esse povo todinho É a quinta grande festa De pega de boi no marco Para quem veste jibão Espalhamos o voado Cada grupo vai correr Vaqueiro tem que ser De gerigualmente a gás Os junhos, jor e oio Fazem a organização Dessa festa tão bonita Exaltando a região De geral do ponciano Em novembro todo ano Zé Rodri do Japão Com oio e Dona Odete Cada um filho combina Jóio, Zé Lúcio, Irmão Bel Pita, Nenê, Coelho e Xim Tem mais Lucinha e Caldete Formando com Josiefe A trindade feminina Para Jóio e Dona Leite Segue um verso especial Esse casal competente Que comanda o festival Vemos um de Tatiana E juntamente a Cristiana E três filhos desse casal Se agradece aos vaqueiros Que vem a festa sadia De Sergipe, Alagoas Do Pernambuco e Bahia Para a rocha E as boiadas Recordando as vaquejadas Que seu ariste dizia Jóio agradece o apoio De toda a sociedade Pecuaristas, boiadeiros Politros e autoridade Também há os doadores Com os patrocinadores Da grande festividade As atrações dessa festa Léo Costa e Vava Machado Zé Almeida e Paulo Nunes Jéu e o Nen do Gato E demais aboiadores Resgatando seus valores E a banda doce e pecado Tem o locutor da festa Que é Marcos Mocotó Mulher bonita e sobrando Tem para dançar Forró Na grande festa de gado Vaqueiro apaixonado Procura logo o xodó Quem organiza Agradece A essa gente modesta O vaqueiro sertanejo Que quebra o chapéu na testa Enfrenta a competição No serrote do Japão Lindo cenário da festa Chora e o ioiô do Japão E junho o vaqueiro novo Juntos agradece a Deus E a presença do povo Homem, menino e mulher Pra o ano se Deus quiser Se faz a festa de novo Homem, menino e mulher Pra o ano se Deus quiser Se faz a festa de novo